O criador do Sonic foi preso. Mas por que ele foi preso? Foi preso por informação privilegiada na Bolsa de Valores. Segundo um portal japonês, Naka teria comprado 10 mil ações da Eimin, que é uma empresa, por cerca de 2.8 milhões de ienes, responsável pelo jogo Dragon Quest Tactics, lançado no final de janeiro de 2020, antes do anúncio do jogo no mês seguinte. Ou seja, ele comprou as ações antes da Square anunciar publicamente que tinha comprado a empresa. Isso. Então ele já sabia da informação e falou que comprou. Exato. Outros dois ex-funcionários da Square Enx foram presos pelas mesmas acusações. A investigação revela que Taisuki Sasaki e Fumiaki Suzuki compraram 47 milhões de ienes em ações da Eimin entre o final de 2019 e 2020. Ele foi preso pela Lei de Instrumentos Financeiros e Câmbio do Japão, pelo fato de potencialmente ter tirado vantagem de qualquer aumento do preço das ações da Eimin quando o jogo fosse anunciado.